Ok É ser pra ti minha mais que tudo É bem assim Tu tens um namorado que não tem noção da mulher que há em ti Tás a ver girl? Mas quando eu penso nisso, damn Quem me dera ser eu aí pra cuidar de ti Quem me dera estar aí, só pra estar ao pé de ti Ser o teu melhor amigo Deixei-te das ilusões Ser a tua companhia girl Te fazer sorrir pra não tiver chorar É tudo o que mereces, boo O meu coração sempre foi teu Sempre foi teu Sempre foi teu Preparei os teus presentes, teu aniversário Se não tivesse o ritmo, hoje não saio daqui, baby Quando estou contigo, tão depressa o tempo passa Fico confortado e excitado quando tu me abraças E já não quero ninguém, eu só quero a ti Mesmo sabendo, baby, vou repetir És tudo pra mim, eu não vivo sem ti Eu não me canso de te conquistar Pois é contigo que eu quero ficar Quem me dera ser o teu namorado Pra estar contigo em todo lado Porque eu te amo Porque eu te amo Não é por acaso Não é por acaso Só quero ser teu damo Só quero ser teu damo Como eu disse no passado Quem me dera estar aí Sempre estar ao tempo E ser o teu melhor amigo E que eu chegue das ilusões E que eu chegue do mar Ser a tua companhia girl Será tua companhia girl E fazer sorrir pra não tiver chorar É tudo o que mereces, boo Tudo o que mereces, boo O meu coração sempre foi teu Sempre foi teu Quero estar contigo Se o pronto vai feliz E ficar contigo É o que sai por quem és girl Baby, não digas não Se não machucas o meu coração Já esperei tanto por este dia Mas nunca está a chegar o dia Baby, tem-me um sinal Pra saber que ainda estás aqui Baby, aqui Te amo Te amo Baby, girl És a minha queen És a minha queen Eu vou assumir Eu vou assumir Pra todo mundo vir Baby, és o amor Quem me dera estar aí Só pra estar ao pé de ti Ser o teu melhor amigo Pega o cheiro das ilusões Ser a tua companhia girl E fazer sorrir pra não te querem chorar É tudo o que mereces, boo No coração sempre foi teu Sempre foi teu Sempre foi teu Bebe tu sabes que eu te amo E sempre vou te amar Mesmo não se vou repetir só que é pra tu ouvires mais uma vez, ok? Então presta te fã com o fã Bebe Eu te amo, ok? Eu te amo, ok? Eu te amo, ok?